Fala galera, antes de começar o vídeo, mano, eu já queria avisar pra todos vocês, mano, já deixa o like logo no começo do vídeo, beleza? Que assim o YouTube vai mandar uma notificação. Se você não mandar vídeo pro canal, o YouTube já te manda aquela notificação aí, beleza? Então esse é muito top, né, velho? E bora assistir o vídeo de hoje, mano, até o final, beleza? Que o vídeo de hoje tá legal demais, velho. Então vamo que vamo. E isso aí, velho. Fala galera, Alex... Alex, Alex, no mais vídeo de canal, mano, no vídeo de hoje, tô aqui com o meu irmão. Fala galera, beleza? Nossa, desanimado. Vamos começar de novo. Fala galera... Fala galera, beleza? Alex, no mais vídeo de canal, mano, hoje eu tô aqui com o meu irmão. Fala galera, beleza? Isso aí, mano, e hoje a gente vai tá fazendo o seguinte, velho. A gente vai tá fazendo aqui, sem ordem de servos, ó, sem ordem de servos, velho. Viajei aqui agora. Sem goblins, beleza? Cadê os goblins? Que goblins? Sem goblins aí, versus o mega cavaleiro, velho. Será que ele ganha? Será que ele não ganha? Vamo ver. Então vamo lá, deixa eu colocar aqui o deck aqui. Sobre os goblins. Beleza, vamo colocar aqui goblins, goblins, goblins. Cadê, 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 cadê? Vem dar do zap, vai. Vamo puxar, mano. Tranquilão, velho. Vamo que vamo. Beleza, vamo começar a tacar os coletores aqui primeiro, pra gente começar a fazer essa brincadeira, velho. Vamo tacar só dois coletores em campo, tá? Só dois só, aí a gente começa a tacar. Eu começo a tacar meus goblins, na verdade. Você tem o gigante, né? Aí você distrai meus goblins com o gigante. Quando eles matarem o gigante, aí você tá com a minha cavaleira. Não em cima deles. Lá atrás. Pra ver quem que ganha. E eu vou enfurecer os goblins. Beleza, bora lá. Já tomam três coletores já, velho. Deu tempo de tacar três. Pode? Taca os dois aí. Quando eu der, aí eu começo a tacar pra mim. É, taca o gigante primeiro. Eu tenho que ter espelho? Na hora? Não. Só o gigante. Pra os goblins focar nele. Taca o gigante bem atrás da torre. Qual lado? No mesmo lado. Das outras partidas. Aí você tem o gelo também, né? E vai precisar de você congelar. Eu tacar o meu cavaleiro atrás. Hum? É, se eu tacar o meu cavaleiro atrás. É, depois que eles mataram o gigante, você tá com o meu cavaleiro. Nossa, gastei o clone à toa. Carinha, velho. Beleza, eu vou começar a tacar aqui, hein? Se eu tacar em cima, eu vou matar tudo, você sabe? Eu sei, não é pra tacar em cima. É pra tacar, tipo, atrás. Hum. Já comecei, mano. Vai tacar atrás. Quando você tiver ele. Beleza, vamos ver o que é que vai dar. Qual que ganha, mano? Qual que ganha? Ah, velho. Nem deu pra contar se foi 100, né? Nossa, regastei. Nem o mega cavaleiro aguentou. Não, velho. Nem o mega cavaleiro aguentou isso tudo. Não, olha isso. Olha isso. Olha isso. Caraca. Mano, não, não. Não teve nem lógica, velho. Na moral, nem o mega cavaleiro aguentou, galera. Aí os 100 goblins. Goblins e goblins lanceiro, né? É goblins, mano. Tudo é goblin mesmo. Dá na mesma. Mas aí 100 goblins. É. Muitos com fúria fica muito forte, velho. Na moral. Se desse pra tacar isso na partida, hein? Se ninguém tivesse flash, nem zap. Que isso. Inveneno, né? Mas aí dava muito bom, velho. Seria bem fácil subir troféu, né? Mas, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo. Deixa aquele like aí, beleza? Compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Se inscreve no canal, beleza, galera? E, mano, deixa as sugestões de vídeos aí embaixo, beleza? Que eu vou tentar tentando fazer. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E fui.